Um acidente sem grandes proporções, mas que gerou uma ação na justiça. Há 10 anos, no Rio de Janeiro, duas embarcações bateram, deixando os passageiros assustados. Além de gerar indenizações por danos morais, o acidente chamou a atenção para os cuidados com a segurança da navegação no Brasil. A manutenção das embarcações é um item importante quando se questiona as causas de um acidente. No Rio de Janeiro, a concessionária Barcas, que presta serviços de transporte e levava 404 passageiros, bateu em outra embarcação. O acidente aconteceu no ano passado e os passageiros tiveram só um susto. Mas a justiça condenou a empresa porque ela vinha operando há 5 anos sem a devida manutenção. Aqui no Lago Paranoá, estes três jet-skis foram apreendidos por estarem irregulares. Os donos têm 15 dias para recorrerem e apresentar defesa na Capitania Fluvial de Brasília, que julgará o processo administrativo. Para quem exceder o número de passageiros em embarcações, por exemplo, a multa pode chegar até 3.200 reais. No Distrito Federal, a infração mais comum é a falta do uso do documento da embarcação. E a multa varia entre 40 e 400 reais. Havendo o prejuízo e havendo uma ação que seja ligada a esse prejuízo, ou seja, que dê causa a esse prejuízo, tanto o condutor como o proprietário da embarcação poderão ser condenados por danos materiais e também por danos morais àquelas vítimas. A Capitania de Portos do Grupamento de Fuzileiros Navais é responsável por fiscalizar e reter as embarcações irregulares no Distrito Federal. Este grupamento conta com seis embarcações e três motos aquáticas para fiscalizar o Lago Paranoá, educar e coibir abusos dos velejadores. As principais ocorrências aqui do descumprimento da lei são aquelas relacionadas ao excesso de passageiros, ao condutor não habilitado e a falta de documentação da embarcação. No momento da infração, é lavrado o auto de infração e, se for o caso da apreensão da embarcação, é lavrado um auto de apreensão. Essa embarcação é conduzida até a Capitania Fluvial de Brasília, onde ela permanecerá retida até o condutor regularizar a situação. A lei que trata da segurança do tráfego aquaviário é de 1997, mas desde julho do ano passado, há uma determinação da Marinha orientando que os novos condutores deverão realizar provas teóricas e práticas. O candidato deve ser maior de idade, comprovar um bom estado psicológico e físico, além de apresentar conclusão do curso de navegação e ter noções de abreviatura e simbologia, meteorologia, sobrevivência no mar e segurança, entre outros. O bafômetro, mesmo usado nas vias terrestres, também é utilizado para medir o teor alcoólico do condutor de embarcações. As medidas são as mesmas, tudo isso para diminuir os acidentes. Este instrutor náutico desde 2000 sempre deixa claro aos alunos que a segurança é fundamental. É parte de motor, é parte de material de salvatagem que vocês viram aqui, tudo isso conta na hora para navegar com segurança.